Hoje falaremos de mistério. Música Sejam bem-vindos ao Breja Maníacos. Hoje vamos falar da cerveja Bushido, da cervejaria Arcana. Ela foi criada em 2016. Olha só, Arcana, para quem não sabe, significa o mistério que o Augusto falou ali. É algo enigmático. O termo Bushido significa, era um termo designado aos samurais, na época do Japão feudal, para designar honra, fidelidade e frugalidade. Breja Maníacos agregando cultura. Vamos falar da cerveja. Ela é uma Black IPA, com 7% de ABV e 50% de IBU. É, rapaz, para quem não sabe, ABV também significa teor apólico, tá? Então a cerveja aqui combina bem, harmoniza com carnes fortes, temperos, queijos defumados e também é sobremesa, é uma base de chocolate, né? É, é uma cerveja que não é de alta linkabilidade, pelo contrário. Não é uma cerveja para você sair tomando várias ao mesmo tempo, porque ela tem um certo peso, né? E ela é uma variação da escola americana das IPAs, americanas, né? Ou IPAs. Então vamos servir, né? Vamos lá, vamos experimentar essa... Tô curiosa. Também, tô muito curioso. Rapaz, hoje tá quente demais de novo, hein? Vou botar um ar-condicionado aqui no estúdio. Tá bravo. Ah, o copo que a gente tá usando é um pint, tá, pessoal? Então... Rapaz, ó. O que a gente pode esperar da cerveja? Diga. Não, 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 eu falei com uma propriedade, mas... Ó, maltes tostados, mas sem o amargor, um corpo médio, maciez e uma... a distringência mais suave. Lembrando que pode ter também uma distringência, mas ela é bem suave. Tá, e pra quem não sabe o que é a distringência, é... Pega um caju, uma fruta caju mesmo, dá uma mordida no caju. Você vai sentir que a tua boca vai ressecar, vai ficar sem água nenhuma, vai ficar esquisito, né, poliana? Sim, sim. Então é mais ou menos essa sensação. Que provém de quê? Muito lúpulo e muito malte. Ou, se for um off-flavor, pode ser também erro de sanitização, ou seja, limpeza do material. Então, é... Essa cerveja, esse estilo, pode acontecer de ter a distringência leve, bem baixo. Beleza? Bem suave. Então vamos provar? Vamos provar. Saúde! Saúde! Então, pessoal, eu vou começar falando aqui, mas antes disso, eu tenho aqui uma coisinha pra vocês, ó. Imagina, cara... Já imaginei. Botar essa cerveja aqui dentro do iCag e servir pra galera com uma pressãozinha. Na praia eu não digo que a cerveja não é própria pra praia, não. Mas um evento, é, naquele evento com os amigos. Você vai lá, deixa ela gelando na sua geladeira, bota a pressãozinha de 3 a 4 aqui no nanômetro. Rapaz, muito bacana, hein? E a casalha? Então, a iCag, se liga lá no Instagram dos caras, hein? Sempre tem promoção. Então, minha avaliação é, cerveja exatamente como a Thalita falou, leve, ela tem um corpo bem macio, ela... a espuma dela foi de alta formação, mas ela também, ela teve... ela acabou rapidamente, ela tem uma distingência bem pequenininha que eu senti, que isso daí não perde em nada, inclusive é do estilo, né? O drinkability que é incrível, cara. Falou que é baixo drinkability, eu já não achei. Eu achei que o drinkability dela é muito bom. É... eu beberia cerveja, a cerveja que ia até ficar bêbado. Aí eu vou falar uma coisa que antigamente eu falava. Compraria essa cerveja para beber no dia a dia. Então, tem cervejas aqui que a gente compra para experimentar e a gente acaba esquecendo de falar isso. Eu, Baez, compraria essa cerveja para eu beber no dia a dia na minha casa. Pô, cara, nota 9. Valeu mesmo, cerveja bem boa. É, a cerveja, complementando, eu concordo com o que o Baez falou em tudo, tá? Faço minhas suas palavras. É uma cerveja leve, eu não achei uma cerveja pesada, entendeu? Ela tem uma boa drinkability, ao contrário do que o estilo manda. E eu também, e eu achei ela refrescante, cara. Por que pareça, eu achei ela um pouco refrescante. É engraçado, porque esse 7% que ela diz ter de ter o alcoólico, não aparenta muito. Isso é perigoso, inclusive. Ah, sim, sim. Isso é perigoso. Você vai bebendo, 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 e daqui a pouco você está lambendo o chão. Mas assim, a distrigência realmente tem um pouquinho, né? No final, você sente um pouquinho de distrigência. Mas é uma coisa... É, não é? É bacana, bacana. É do estilo. E a tostazinha no final, né? Sim. Tem presente. Tem presente. Tem presente. Mas, nada que comprometa. Minha nota, Augusto. A minha nota vai ser 9.4. Nossa, tipo, julgaria a escola de samba. E compraria também, desculpa, só complementar. Também compraria tranquilamente. Ah, legal. É, ficou claro também. Acho que eu também compraria. Mas, antes de dar minha nota, de fazer minha avaliação, lembrar vocês do nosso parceiro. Giftco.com. Visita lá os sites, todas as redes sociais. O site deles, eles fazem plaquinhas luminosas. Muita coisa bacana. Visita lá. Sobre a minha análise. A cor é linda. Ela é bem marrom escura. Bem... Não tem... Você não consegue enxergar o outro lado mesmo, né? É bem bonita. A espuma, ela baixa... Ela não... Tem afumação alta. Tem afumação alta, mas ela baixa persistência. Mas ela fica grudadinha aqui, ó. É. No copo. Isso é muito bom, né? É, meu. Isso é muito bom. O sabor, aquele amargo que a gente estava esperando, mas muito gostoso. E tem o retro gosto, né? Do amargo também. Esse amargo, só lembrando aqui, não é o amargor da tosta, tá? Amargor do... Não, amargor do... É, e a tosta aqui tem um saborzinho de aquela bala toffee. Lembra quando criança você comprava aquela bala toffee? É isso aí. Comer. A bala toffee tem o doçô e o amargor equilibrado ali. Equilibrado, bem equilibrado. Uma cerveja que eu também compraria. Estou louca para experimentar ela com um brownie de chocolate. Oh, bom, hein? Show. A gente sempre pensa, se me anota, eu estou segurando 10. Estou segurando 10. Vou fazer tipo Augusto, vai dar um 9.7. Ah, legal, legal. Pessoal, então não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. A gente vai fazer alguns sorteios por aí, então fica sempre ligado no Instagram. E se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Chama a gente. Chama a gente.